Estamos muito perto do cetro da Queen Boncilia, em Garten of Bamba 7. Entramos nas profundezas de Garten of Bamba. Junto com o Ceringion, descobrimos uma área secreta, onde Dadadu está escondendo um experimento secreto com o Gilvânio. Será que o Ceringion é um monstro confiável? Vamos ver isso agora. Se inscreva no canal do PopPlay Game, link na descrição. E olha só, finalmente derrotamos o Dadadu, cara. Agora estamos procurando o cetro da Queen Boncilia junto com o Ceringion, e acabamos entrando numa espécie de parque, cara. Olha só isso. E tem alguns papéis aqui com várias pistas diferentes, cara. E se você quer que a gente encontre o cetro da Queen Boncilia, não esquece de se inscrever agora no canal, beleza? A gente está encontrando algumas pistas aqui para poder ter acesso ao cetro, cara. O cetro deve estar por aqui em algum lugar. Vamos procurar ele. Olha só, tem várias salas diferentes, uma sala de reuniões. Aqui provavelmente é onde os pais ficavam, enquanto as crianças brincavam. Beleza. Vamos ver se a gente encontra alguns papéis aqui para poder montar o quebra-cabeça. Olha só, pegamos já três papéis, cara. O que será que está escrito nesse papel? Vamos ver. Beleza. Talvez nos dê alguma pista. Mas onde será que está o Ceringion, cara? Ele desapareceu. Alguém sabe onde está o Ceringion? Coloca nos comentários. Ele sumiu, cara. É um lugar estranho. Espero que não apareça o Dadadu de novo aqui, cara. Beleza. Conseguimos. Acho que conseguimos todos os papéis. Ah, tem mais um ali na frente, na mesa. Se vocês verem algum papel, não esquece de colocar nos comentários. Beleza? Ok, já conseguimos quase todos. Talvez falta mais algum. Cara, esse bambam está me assustando, velho. Olha só o tamanho desse bambam aqui no meio dessa sala. Eu não acho que seja o bambam verdadeiro, porque ele não tem olhos, eu acho. Ele parece uma espécie de estátua. E essa sala é do Captain Fiddles. Olha só! Tem um papel no teto, cara. Como isso é possível? Beleza. Vamos continuar seguindo. Cara, a gente precisa encontrar um elevador para sair daqui. Ah, é claro! A lousa vai servir para nós juntarmos os pedaços de papéis que faltam. Ah, tá. Nossa, parece que é uma espécie de enigma, cara. Revelações, noite, vejo as respostas na luz sagrada. Verdade. Cara, muito confuso, velho. Será que a gente vai ter que sair daqui? Não tem jeito. Ei, essa sala a gente não foi ainda. Estranho, tem um prato de comida ali. Será que tem alguém vivendo aqui? Ajude-me, liga as luzes. Vá lá, vá nos botões de emergência. Mas tem alguém atacando ele? Eu não estou conseguindo enxergar. O que está acontecendo? Liga, liga, liga. Ah, nós temos que fazer as combinações certas. Meu Deus. Vermelho, verde, verde, verde. E agora? Amarano. Mas onde que estão essas cores? Alguém sabe? Azul. Nossa, tem muitos botões, cara. Como é que a gente vai ligar essa luz? Nossa, deu certo. Nossa, tinha dois travessos pegando o Siríndian, cara. Não acredito. Siríndian, você está bem, amigo? Siríndian? O que? O que aconteceu com o Siríndian, cara? Ele foi atacado por dois Nauf-1s? Você definitivamente não foi capturado. Obrigado. Trouxe alguma coisa? A chave para abrir o dormitório? Ah. Parece que vamos ter acesso ao dormitório. Quando o ciclo mudar... O ciclo muda para a noite. Ah, meu Deus. Eu acho que a gente vai ter que fazer algum tipo de minigame aqui. Olha só, tem relógios por toda parte. Mas por quê? Ah, meu Deus. Só não podemos deixar esse lugar escuro, né? Porque os travessos adoram a escuridão. Beleza. Que isso que pegamos... Nós pegamos uma... Um ponteiro? Olha só, colocamos o ponteiro no relógio. Beleza. Acho que precisamos pegar mais ponteiros, né? Será que tem algum ponteiro por aqui? Nossa, eu não tinha visto esse ponteiro. Beleza. O horário... Peraí, peraí. Deixa eu ver aqui. Ah, esse relógio está marcando que horas? Esse aqui, ó. Acabamos de colocar esse horário aqui. Que horas está marcando aqui no relógio? Coloca nos comentários agora. Vamos ver se vocês sabem. Quem vai acertar esse aqui, hein? Acho que é 10 e alguma coisa, né? Ah, peraí. Acho que todos os relógios estão marcando o mesmo horário. É a impressão minha. 10 e... Qual é o horário? Alguém colocou nos comentários aí? 10 e... 10 e 10, é isso? Ai, meu Deus. O que está acontecendo? Por que esse sino está tocando na escuridão, cara? Será que isso é um bom sinal? Siríndio? Ótimo. O dormitório... As portas do dormitório estão abertas. Nós não devemos fazer muito barulho. Tudo bem. Meu Deus. Pessoal, estou aqui. O exército... Eles não estão muito longe. Ban-Ban, você conseguiu sair aqui? Você conseguiu derrotar todo o exército do Dadadu você mesmo? Sim, Siríndio. Sim, Siríndio. Você está quase certo. Mas eu não derrotei todos eles de uma vez. Eu fugi. Ah, então o Baban fugiu do exército do Dadadu. Ele conseguiu, cara. E, bem, 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 bem. Nós precisamos encontrar a parte da varinha para derrotar ele. Eu não acredito nele, mas é possível. Mas ele conseguiu eles depois de lutar contra um grande armazenamento louco. Mas eu realmente me sinto muito. Siríndio, você está bem, amigão? Siríndio! Meu Deus, Siríndio foi de base, cara. O que aconteceu? O Baban foi embora? Ah, nós temos um... 1, 5, 4, 2, 3. Coloca aqui nos comentários. 1, 5, 4, 2, 3. Deve ser o código para abrir alguma porta. 1, 5, 4, 2, 3. Beleza. 1, 5. Qual é o próximo número? 4. Cadê o 4? Aqui. 4. Qual é o próximo número? Qual é o próximo número depois do 4? É o 2. Beleza. Vamos colocar o 2 aqui agora. E depois do 2 vem o... 3. Beleza. Vamos colocar aqui. Fechou. Deu certo. Ah, era realmente uma passagem secreta, cara. Olha só. Mas espera um pouco. Nós voltamos para onde nós estávamos? Ai, meu Deus! O que é aquilo? Não! É o Bambam clone! Fuja! Os travessos estão aqui! Os Dolph Mons! Coi, 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 coi... Meu Deus! Que péssimo, cara! A gente acabou atraindo a atenção dos clones! Não! Estamos cercados! Rápido, para a esquerda! Ah, não! Saia daqui para o seu próprio bem! Apenas abra esta porta! Mas nós não vamos fazer mal pra você, acredite? Meu Deus, cercaram a gente aqui, velho, não acredito Rápido, 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 precisamos fugir do exército e do dadadu, cara Eu não acredito que eles estão vivos ainda Meu Deus, ele vai quebrar essa porta, a gente não vai conseguir escapar dessa E agora, velho? Meu Deus Bom, eu acho que é isso Boa sorte ficando aí Boa sorte ficando aí Mas os Nalfi Ones não vão sair daqui Será? Ai meu Deus, eles estão aqui ainda Os Nalfi Ones, olha só os travessos, como eles são pequenininhos e assustadores Dadadu está sendo muito generoso Está com uma recompensa muito generosa Pra trazer você vivo ou morto Nossa, o dadadu está nos caçando mesmo, cara Ele sobreviveu Meu Deus, nós não podemos ser pegos pelos travessos Olha só, eles estão vigiando todo lugar, cara Oh meu Deus, e agora? Aqui a gente consegue passar Ah, olha só, fizemos um barulho no computador e distraímos os travessos Passar pelo cantinho Nossa, ainda bem que eles estão bem distraídos, velho Esquerda, esquerda, esquerda Vamos passar por aqui, acho que eles estão de costas Isso, boa Aí, deu certo Ei, você ouviu isso? É claro que eu escutei, idiota Você, você sou eu e eu sou você Nós todos estamos juntos, lembra? E você quer que eu lembre você disso? Ah, parece que os travessos... Ah não O quê? Ei, você está vendo o que eu estou vendo? Sim, eu acho que eu estou vendo o que você está vendo Bonbon vai ficar muito agradecido se nós pegarmos ele Ei, na verdade, quem vai pegar ele sou eu Ah não Meu Deus Os Jester... Ixi, ele caiu na água Ele escorregou na poça d'água Ele quebrou O Jester quebrou Não acredito É o clone dele que quebrou, na verdade O que é isso? Nós pegamos uma espécie de pedra? Nossa, cara Olha só isso Estão simplesmente caídos Cuidado Nós pegamos alguma... Algum item importante aqui, cara Beleza, vamos passar com calma Nossa, essa foi fácil, né? Silêncio, silêncio, silêncio Ah, pedra para enganar eles Boa! Liberamos espaço para poder resgatar o Siríndion Rápido, rápido Siríndion Estamos aqui para resgatar você, amigão Um copo? Será que nós temos que dar um pouco de água para o Siríndion? Ah, eu acho que é isso mesmo Ai, meu Deus Mas tem um travesso vigiando o bebedouro O que a gente vai fazer? Vigiando o filtro Nós temos que tentar distrair ele O que a gente vai fazer? Que tal se a gente apertar alguma coisa no computador? Será que funciona? Nossa, derrubamos o vaso, velho Deu certo, não deu? Nossa, a gente realmente enganou todo mundo Agora sim A gente vai conseguir entregar para o Siríndion Aqui está o Siríndion O seu... A sua água Rotável Você me salvou De novo Obrigado Nossa, que sorte Ele está dentro do quarto do Siríndion Não perca ele Nossa, cara Como é que ele soube? Meu Deus Todos os travessos estão aqui Cadê o Siríndion? Eles vão quebrar a porta do Siríndion O que a gente vai fazer, cara? O que a gente vai fazer agora? Meu Deus As boquinhas deles estão entrando Ixi Nossa, cara A gente está completamente cercado Pelos travessos Por que vocês não pegaram eles ainda? Vamos São dois contra muitos Nossa Meu Deus E agora? O que a gente vai fazer? Não tem nenhum duto de ventilação Para a gente poder escapar Espera E a senha? Continuem assim Eles vão se cansar logo, logo Meu Deus E agora? Não tem nada Que a gente possa fazer aqui, cara Ai, está abrindo, está abrindo Fecha, fecha, fecha a porta Fecha a porta Cara, a gente não pode deixar eles entrarem Mas a gente precisa fazer alguma coisa O que vocês estão fazendo? Peguem eles Ai, meu Deus Eu vou ficar preso aqui Espero que eles O único jeito de a gente sair daqui É eles se cansando Será que eles vão se cansar? Meu Deus Porque eles vão acabar quebrando essas portas Direito, direito, direito E agora? Atenção, todos Nós vamos ter uma reunião geral No auditório É muito urgente essa reunião O que? Então eles vão embora? Estamos salvos? Acabamos ficando cercados Junto com o Serindion Nesse quarto Cheio de travessos Do lado de fora Caio da Dadu Querem destruir de qualquer jeito Será que nós vamos conseguir escapar? Isso a gente vai ver No próximo episódio Beleza? Reagindo aos desenhos Dos meus inscritos Se você quiser mandar um desenho pra mim É muito fácil Faz que nem nosso amigo Maurício Fala no Instagram Me marca nos stories Tá com o seu nome É sua cidade Que eu vou adorar receber Todos os desenhos Que você enviar Beleza? Então Bora começar E o nosso primeiro grande inscrito de hoje É o nosso amigo Maurício Ele tem sete aninhos Ele é de Guaçuí Espírito Santo E trouxe pra gente Várias peluzas aqui Que ele tem Tanto de Rainbow Friends Quanto de Garden of Baban Exclusive eu estou vendo Que o Maurício está assistindo O meu shorts Ali na TV Olha só que legal Maurício Um abração pra você Adorei as suas peluzas Cara Você tem mais peluça que eu aqui Muito bom Um abração Vem Maurício E aqui nós temos mais uma foto Do Maurício Super feliz Me assistindo Jogando a prisão do Barry Cara Olha só que legal Um abração Maurício E o nosso próximo grande artista agora É o Luan Solto Santana Ele tem sete anos Ele é de São Paulo Brás E trouxe pra gente O desenho do Garden of Baban Ele fez o Neb Neb O Bamban A Slow Celine E o Jumbo Josh Olha só que legal E eu estou vendo Que o Luan Tem um monte de pelúcias aqui Super legais Cara Olha só que bacana Ficou muito bom Parabéns Luan Pelo seu desenho Um abração pra você Viu Isaac parabéns pelo seu desenho Por ter recortado o site chique Ficou muito legal Viu Tudo de bom E o nosso próximo grande artista agora É o Miguel Caumo Ele é de Ibirubas Rio Grande do Sul E trouxe pra gente Cara Digital Circus É isso mesmo A família do Digital Circus Está aqui Está aqui E o Miguel Desenhou pra gente Olha só O Caim A Bolha Desenhou a Pomni O Jax Ficou muito bons Adorei Parabéns Miguel Pelo seu desenho Muito obrigado por mandar Viu Um abração E o nosso próximo grande artista agora É o Miguel Rodrigues Ele é de São Paulo E já está me assistindo Ali no fundo na TV E ele trouxe pra gente Um desenho de Garden of Baban também Ele fez o Stinger Flynn Fez o Shrefe Toça E fez o Jumbo Josh Eu simplesmente adoro o Stinger Flynn E o nosso amigo Miguel Resolveu desenhar ele pra gente Olha só que legal Miguel Um abração pra você Adorei o seu desenho E manda mais desenho E o nosso próximo grande artista agora É o Muka E ele deixou uma mensagem Nos stories pra gente Vamos ler Muka ataca novamente E ele fez a gente tirar várias fotos Tinha que ser o High Blocks na TV Para ele saber que o Muka Estava assistindo ele Com certeza eu acredito que o Muka Deve me assistir todo dia Cara, olha a cara de felicidade Do nosso amigo Muka Cara, ficou muito bom o desenho dele Ele fez aqui, deixa eu ver O Neb Neb E também fez o controle ali embaixo Coloca nos comentários Muka, quem é esse pedacinho verde aqui? Parece o Green ou o controle? Ficou muito bom Parabéns Muka Que é um dos meus personagens favoritos também Olha só que legal E desenha muito bem, cara Gostei bastante Isabelle, parabéns pelo seu desenho Ficou muito legal, viu? Um abração E o nosso próximo grande artista agora É o Alessandro O Alessandro tem sete aninhos Ele é de Santo Antônio do Tauá E trouxe pra gente Nada mais, nada menos Do que o nosso amigo Jester Cara, simplesmente o Jester É dos meus favoritos também Junto com o Stinger Finn E o Silent Steve Olha só que legal Alessandro Eu tô vendo que você tá me assistindo ali atrás também No vídeo do Buggy Hug Olha só que legal Um abração pra você Alessandro Muito obrigado pelo seu desenho Viu? Tudo de bom E o nosso próximo grande artista agora É o Arthur Ele já deixou uma mensagem aqui nos stories Dizendo Arthur não perde os seus vídeos Poxa, muito obrigado Arthur Por não perder nenhum dos meus vídeos aqui Eu fico muito feliz de você assistir eles também E o Arthur trouxe pra gente Três desenhos diferentes Ele fez aqui o senhor da dadula Ali do lado esquerdo Ele fez o Jester no meio E acho que do lado direito Deve ser um travesso Cara Arthur, é o travesso do lado direito? Coloca nos comentários Eu simplesmente Adorei os seus três desenhos Viu? Um abração pra você E o nosso próximo grande artista agora É o José O José trouxe pra gente Nada mais, nada menos Do que o Stinger Flynn E ficou muito bonito também Ficou muito bom José Um abração pra você Parabéns pelo seu Stinger Flynn E manda mais desenhos Nosso próximo grande artista agora É o Caetano E olha só que legal Ele deixou uma mensagem aqui nos stories Vamos ler Caetano e o controle drone Do Garden of Bambam Assiste todos os jogos E todos os vídeos do Hive Vlogs Muito bom Caetano, muito obrigado Por assistir meus vídeos E eu simplesmente adorei O seu controle do Garden of Bambam Ele é bem grandinho, né? Você pode fazer um pra mim também? Que eu adorei o seu controle Ficou muito legal Eu adoro quando vocês fazem coisas diferentes aqui Fica muito bom, cara Caetano Abração pra você E muito obrigado pelo controle Viu? Tudo de bom E a nossa próxima grande artista agora É a Lavinia Ela trouxe dois desenhos pra gente Com o Rainbow Friends E com o Garden of Bambam também Olha só que legal Lavinia Um abração pra você Adorei os seus desenhos Ficaram muito legais Viu? Um abração Manda mais desenhos E o nosso próximo grande artista agora É o Gabriel Ele tem sete anos É de Sorocaba, São Paulo E trouxe pra gente Vários monstrinhos Recortados e desenhados Aqui de Rainbow Friends Olha só que legal O ciano O green O blue E ele deixou uma mensagem aqui O yellow não voa Ele cai com estilo Eu peguei essa referência Do Buzz Lightyear Que é muito bom Parabéns, Gabriel Tudo que ficou pra você Viu? E o nosso próximo grande artista agora É o Heitor Ele tem oito aninhos E olha só a quantidade de desenhos Que ele fez aqui E recortou, cara Tá o Victor O Xerife Tolsa E Stinger Flynn Tem um monte de desenhos Super legais Nossa, quanta coisa Eu tô impressionado Ficou muito bom Heitor Parabéns pelos desenhos Viu? Ele é meu neto E é muito seu fã Muito obrigado, Heitor Eu também sou seu fã, cara Ficou muito bom Um abração pra você E parabéns Pelos todos esses desenhos Viu? Ficaram muito legais E aqui vocês podem ver Uma foto do Heitor Segurando o O Xerife Tolsa Na verdade Eu ia falar Stinger Flynn O Xerife Tolsa E o Senhor Da Dadu Caramba Ficaram iguaizinhos mesmo Olha só que legal E mais uma foto dele aqui Pra mostrar todos os desenhos Recortados deles Super fã Ficou muito legal mesmo Fiquei muito impressionado Muito bom Parabéns, Heitor Um abração pra você Gostei muito Viu? Nossos próximos grandes artistas Agora É o João Lucas E o Luiz Henrique Olha só que legal Eles estão me assistindo ali no fundo No canal E trouxeram pra gente A família de Garten of Bamba Com certeza Olha só O João trouxe o Stinger Flynn E o Luiz Henrique Trouxe toda a família Desenhada do Garten of Bamba Ah, ele trouxe Trouxeram também o tal Victor Agora que eu tô vendo aqui Ficou muito bom João, Luiz Um abração pra vocês dois E parabéns pelos seus desenhos Ficaram muito legais Ficou muito legal